É isso aí, assumiu o X09 aqui, velho Estamos cruzando o X86 E a segunda locomotiva aqui deu pau, só para ligar a terceira Mas eu estou sem cabo jumper agora para ligar a terceira E meu trem está com um pouquinho de excesso aqui Está com 387 toneladas de excesso para uma locomotiva só Vamos ver se o CSL autoriza Se eu partir assim, que eu creio eu que dá para ir embora tudo Aí a mecânica corre atrás Ou senão eu vou ter que aguardar aqui mesmo Esperar esses caras trazerem um cabo jumper para mim Esperar a confirmação deles aí pela Macro Zero Se ele autorizar eu parto É o X09 Está com 1477 metros, vou corrigir ali E com 2887 toneladas, velho Mas é isso aí, vamos nessa aí, puxa lá no marco lá Boa velha 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 A CIDADE NO BRASIL